Beneficiários com medo, pagamento ameaçado. Olha, na minha opinião, já vou adiantar vocês, vou trazer no final do vídeo, mas é uma questão de ponto de vista, tá? O pessoal tá vendo como uma ameaça, mas vocês vão entender. Vou falar também sobre novos valores de benefício, me acompanha que o vídeo é muito importante e eu peço que vocês já compartilhem as informações lá nas suas redes sociais. No seu Facebook, Instagram, Telegram, lista de amigos do WhatsApp, o canal Drone Diário lutando pelos direitos aqui de milhões de brasileiros. Graças a Deus nós fazemos parte realmente de milhões de pessoas que conquistaram seus direitos através das informações desse canal. Então já ajuda outras pessoas compartilhando, já deixa aquele like, aquele joinha pra eu saber se vocês recebem os vídeos do canal e acima de qualquer coisa, comente. Deixa aqui o seu comentário com a sua dúvida, a sua sugestão, pra que eu possa voltar em outras oportunidades, pra que esse comentário possa ajudar outras pessoas ou até mesmo chegar às autoridades competentes pra que possamos aí receber essa ajuda. Combinado? Conto com a ajuda de vocês, com a participação de cada um de vocês e aproveita que é de graça, se você ainda não é inscrito ou não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Olha, os titulares de benefícios assistenciais estão bastante contentes aí com as mudanças que vêm sendo implementadas. Além do valor com base no benefício ser ampliado, os valores aumentados, uma série de programas extras foram aprovados, entretanto, alguns beneficiários agora estão com uma pulga atrás da orelha. Um certo medo do programa sofrer algumas consequências e até mesmo terem valores reduzidos. Eu vou trazer essas informações pra vocês com mais detalhes, pra quem ficou interessado e vai me acompanhar até o final desse vídeo. E mais uma vez, peço que vocês compartilhem as informações para ajudar outras pessoas. Então vamos lá! Atualmente o Bolsa Família é o maior programa social em atividade no Brasil. A intenção é o fomento da renda e alimentação para mais de 20 milhões de famílias que estão presentes no programa e estão passando por uma situação de vulnerabilidade econômica e social. O então atual governo, 2023, aplicou uma série de aumentos no programa. Inicialmente o valor base aplicado, deixado pelo governo anterior era de R$ 400,00. Teve a confirmação, o aumento agora para R$ 600,00 em 2023. Agora as famílias que possuem filhos entre 0 e 6 anos de idade estão aptas a receber também um pagamento extra, além dos R$ 600,00. O valor dessa parcela é de R$ 150,00 por filho. No caso de filhos entre 7 e 18 anos incompletos, mulheres grávidas, nutrizes, as mulheres que ainda amamentam seus filhos, o valor extra também é adicionado de R$ 50,00 por membro nessas condições, por cada pessoa nessas condições. E uma forma do governo federal garantir a renda até as famílias que possuem menos membros. Porém, o que vem sendo o assunto aí na boca dos beneficiários do Bolsa Família é a possibilidade da redução do pagamento em até metade do valor do auxílio. A medida vem sendo estudada pelo governo federal e já vem sendo implementada. Então vamos ver aqui quem corre risco de perder o valor total, ter o seu benefício reduzido até a metade. Antes disso, nós vamos falar sobre um assunto aqui. Vocês viram que o Bolsa Família está pagando parcelas de R$ 142,00 para quem mora sozinho. Aí as pessoas vão pagar só de R$ 142,00? Calma! Olha, o retorno do programa Bolsa Família trouxe consigo algumas mudanças nos valores de benefícios. Uma delas pode ser a causa de uma confusão para aqueles que não estão atualizados. Então o canal Drone Diário vai tirar essa dúvida agora. As quantias estão sendo liberadas de acordo com a composição de cada família, inclusive para que elas se compostam por apenas uma pessoa, famílias unipessoais. Nós vamos entender melhor essa medida a partir de agora e eu peço vocês já compartilhem para primeiro acabar com essa confusão. Anteriormente, a parcela mínima do benefício era garantida para famílias com mais de um membro e quem morava sozinho recebia um valor inferior. No entanto, o novo modelo do Bolsa Família 2023 estabelece que nenhuma família vai receber menos do que R$ 600,00, mesmo as que sejam compostas por uma única pessoa. Mesmo as famílias unipessoais recebem R$ 600,00. Agora, todas as famílias, independente do tamanho, estão com direito de parcelas de R$ 600,00. Essa alteração visa assegurar que todas as famílias em situação de vulnerabilidade social recebam o suporte financeiro adequado para suprir suas necessidades. Além disso, é importante ressaltar que o valor das parcelas podem ser ainda maiores para as famílias com mais integrantes, especialmente aquelas que possuem crianças, adolescentes ou gestantes. Então, para cada membro da família, independente da idade, será pago um valor adicional de R$ 142,00. É lógico que isso foi aumentado pelo governo e eu vou explicar para vocês. Dessa forma, se considerarmos uma família composta por quatro pessoas, o benefício inicial seria de R$ 168,00. O que é isso? R$ 142,00 vezes quatro. No exemplo da família de quatro integrantes que eu estou trazendo aqui, o governo federal vai realizar um complemento de R$ 32,00, atingindo os R$ 600,00 mínimos estabelecidos. Então, isso aqui é uma base. Essa nova medida tem como objetivo garantir que todas as famílias em situação de vulnerabilidade recebam o suporte adequado, levando em consideração tanto o número de membros quanto as necessidades específicas do grupo. O Bolsa Família está desempenhando um papel crucial na redução da pobreza e na promoção da inclusão social. E essas atualizações vêm aprimorar o programa e ampliar o alcance para beneficiar maior o número de pessoas que necessitam do apoio. É fundamental compreender que essas mudanças são para evitar equívocos dos segurados e famílias que recebam valores corretos de acordo com a sua composição familiar. Esse novo modelo do Bolsa Família busca oferecer uma estrutura mais justa e abrangente, garantindo que todos os cidadãos em situação de vulnerabilidade tenham acesso a benefícios sociais essenciais para a sua subsistência. Então, só para entender melhor, família de um integrante até quatro integrantes, R$ 600,00. Se tiver mais membros nessa família com quatro integrantes, por exemplo, se for criança menor ou gestante, tem aqueles aumentos de R$ 150,00, R$ 50,00. Se tiver criança na escola, R$ 50,00. Por que isso? Porque não seria justo uma família com mais de cinco membros receber, por exemplo, com seis, vou colocar um máscara aqui, com dez pessoas, uma família receber R$ 600,00. Seria R$ 60,00 por pessoa. Você concorda comigo? Então, foi implementado R$ 142,00, então, mais uma vez, eu repito, ninguém recebe menos do que R$ 600,00. Vou trazer um exemplo claro aqui para vocês entenderem. Uma família com cinco pessoas vezes R$ 142,00 são R$ 710,00. Com seis pessoas, R$ 852,00. Sete pessoas, R$ 994,00. Oito pessoas, R$ 1.136,00. Nove pessoas, R$ 1.278,00. E uma família com quatro pessoas, ou, perdão, com dez pessoas, vezes R$ 142,00, R$ 1.420,00. O que é mais que o salário mínimo. Mais uma vez, eu repito, é uma questão de justiça social, uma vez que não seria justo uma família com dez pessoas ganhar R$ 600,00. Então, tem essa questão de colocar R$ 142,00 por integrante. Mas quem mora sozinho, R$ 600,00, duas pessoas, três, quatro, até quatro pessoas, R$ 600,00, tendo os acréscimos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão deixar aqui nos comentários. O que tem surgido de dúvidas agora, com relação ao Bolsa Família, é como evitar o corte de 50%. Na realidade, as pessoas estão temerosas, mas, na minha opinião, isso é o caminho a ser seguido. Vocês vão entender o porquê. Após decisão tomada pelo governo federal e os ministros envolvidos com o Bolsa Família, foi feito um acordo que as famílias que estão no programa precisam ficar atentas e entender que, a partir de agora, 2023, os cidadãos que estiverem no Bolsa Família e conseguirem um emprego, terão metade do benefício cortado. Ou seja, anteriormente, nos outros governos petistas, quando uma pessoa conseguia um emprego, ela perdia o Bolsa Família, o que fazia com que as pessoas trabalhassem escondidas, trabalhassem sem contribuir para a Previdência, ou seja, informalmente, perdendo os seus direitos só para manter o Bolsa Família. Então, para que não haja isso, para que haja um incentivo, o cadastro único vai ser utilizado por empresas para oferecer emprego, para as suas famílias, vão buscar famílias que estão no cadastro único, para oferecer emprego para essas famílias. Falando o seguinte, vocês não vão perder o benefício, vai ser diminuído a metade por um determinado tempo. Isso ainda vai ser trazido pelo governo com maiores detalhes, não se sabe se por um ano, seis meses ou mais ou menos. Então, de acordo com o governo federal, essa é uma forma de incentivar o emprego formal, como também o empreendedorismo, exatamente. Então, o governo vai buscar que as famílias não sejam dependentes do valor recebido mensalmente pelo Bolsa Família, e que gostaria que as pessoas conseguissem mais oportunidades. Então, não há motivo para medo. Ao invés de dar o peixe, vai ensinar a pescar, e para não deixar essa família desamparada no momento em que ela está começando a receber do seu próprio suor, do seu trabalho, essa família receberia meio benefício durante um determinado tempo, até que ela consiga finalmente se sustentar, dando oportunidade para que outras famílias entrem no programa social. Acontece que muitos têm esse medo desse novo projeto, porque algo novo traz medo realmente, mas tem que ser melhor explicado. Então, ninguém vai ter o benefício reduzido à metade. Aqueles que quiserem e conseguirem entrar para os novos programas do governo, esses programas vão ser anunciados, o canal Drone Diário vai trazer aqui para vocês uma série de benefícios que vão garantir emprego e renda, para que as pessoas deixem o Bolsa Família e deem, é claro, espaço para outras famílias que também precisam e que no futuro também deixarão de receber o Bolsa Família, porque vão conseguir trabalhar do seu próprio esforço. Então, não há motivo para medo. Mesmo assim, se tiver qualquer dúvida, vocês vão deixar aqui nos comentários, compromisso do canal Drone Diário, voltar em outras oportunidades para explicar para vocês. Desde já eu agradeço mais uma vez pela sua presença, pela sua participação. Que Deus abençoe. Um forte abraço. Então, o caminho é esse. Pessoal trabalhando, buscando emprego com a ajuda do governo federal. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Não é inscrito, não é inscrito, já se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações para ser avisada. De graça, vocês não pagam nada por esse trabalho que eu faço todos os dias. Eu espero que o coração está ajudando. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.